Beleza, eu tô gravando áudio do PC, velho Então tipo, caso a cabra ficar falando e não dá nada Tipo, ficar falando aqui e depois esse barulho Esse barulho esquisito É porque eu tô gravando áudio do PC e eu não consigo deixar os dois igual Mas eu sei, mano Porque uma eu gravo com o celular E eu tô com o PC, meu PC tá aqui, eu juro no CS1 Então eu tô dando pra cá, velho Vamos lá, vamos ver essa corrida armada Esse mapa eu não gosto, velho Só que os cara votou, velho Os cara votou, tá votada, né Tem que trabalhar pelos cantos Ali tinha um É inimigo isso aqui, mano Eu acho que sim Peguei um cara na faca, mano Estou em primeiro, eu já perdi a minha boca Opa, ainda não, velho Eu quero ajudar, eu quero me matar também, eu quero, eu moro aí Não, você vai ficar cagando Não, você vai ficar cagando Tem que ter cuidado que esses caras vêm do nada, velho Do nada, eu tava falando Eu tava tirando o cara de cima, eu não queria botar o cara de cima Vamos triturar os meninos Nossa, bateu o cara errado Caraca, velho Tamo detonando os moleque, velho Mano, vocês é louco, velho Já vai, botos Aqui é uma bala, velho Ah, tá bem disputado, velho Tem dois caras rodados comigo Cadê os caras da CT, velho? Eita, tirou em mim Pina que eu gosto, velho Pina, pina Pina que eu gosto Pinei hard, velho Um cara ali no baraco Pina aqui Tá dormindo, meu parceiro Tá dormindo? Tá em choque, eu já ia dizer Tá em choque Que o cara me atrapalhou, velho Não 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 Toma Caralho, velho Mano Que espada nas orelhas Não Não Ah, velho Não queria sair daqui Ah, meu Toma Boruxa, Boruxa Ah Seu Noruxa não vai lá, velho Esses caras vão me passar, velho Cara, é muito ruim, velho Negueve é muito fácil, velho Negueve é fácil Digê, começamos nas pistolas agora Tem que achar alguém assim por fora, tipo É muito bom rodear esse mapa aqui Que esse mapa é meio grande, eu acho Tu sempre Acha alguém nas costas Meu Deus Meu Deus Eu pinei, o cara pinou Mas acabou morrendo o cara Ah, o mesmo cara, eu acho que era esse Tentei trocar de longe, mas o cara debaixo me pegou Eu tô opinando, se eu opinar o cara vai me encostar, já me ultrapassou agora Ih, agora já paro Os caras tão pegando de sangue, se eu não sou bom na pistola Ah, velho, essa pistola não mata, velho Ah, mano Todo mundo vai passar de mim, velho Comecei bonito o jogo, mano Ah, velho, eu não consigo clicar rápido, velho Também eu tô atirando, andando, velho Achei que era inimigo, o cara entrou aqui Meu amigo já matou Eu tô conseguindo dar um clique rápido Hum O cara de estar na 15, velho Vamos lá Ah, mano, eu não tô tendo clique rápido, velho Ah, mano, meu dedo tá já ganhando câmera, velho Faz tempo, ó, isso que dá Parar de jogar Minecraft, galera O cara tá mirando diante Pare, a ação zeraçada Ah, sim É, o cara puxou a faca Ah, GG, perdi Ali, o cara vai ganhar Bando de burguês safado Ah, tava dominando aí Chegou o cara e passou a lambida, velho Ah, falou agora Eu ouvi disso aí, velho Que azarão Tchau 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 Tchau